O dia que eu flagrei a minha sogra junto com a minha mãe no banheiro. Eu tenho certeza que um final de história como o meu você nunca ouviu, presta atenção. Coisa de louco, mas enfim, vamos lá. Eu namoro há um tempinho, porém a minha família e a família do meu namorado já se conhecem há muito tempo. Então assim, a gente namora há pouco tempo, porém a gente já se conhece há um bom tempo. Os meus pais, eles são casados há 22 anos. Pelo menos na minha frente, pelo menos pra mim, o que eles sempre mostraram foi um casamento de muito respeito, um casamento de muito cuidado, um casamento de muito carinho. Datas comemorativas, eles sempre comemoravam, nunca passavam em branco, sempre um presenteava o outro. Então assim, pra mim era um casamento bem assim, de respeito mesmo, era um casamento bem bonito. E os meus sogros também, sempre tiveram um casamento bem estável. A minha sogra e a minha mãe, elas sempre foram muito, mas assim, muito amigas mesmo, sabe? Tanto que elas são autônomas, então assim, é o dia inteiro juntas. Se não estão o dia inteiro juntas, você pode ter certeza que uma hora elas vão se encontrar, mas elas não passam nenhum dia sem se ver. E eu sempre gostei dessa amizade delas, porque as duas se parecem muitos. Eu costumo dizer que elas são muito autênticas, sabe aquele tipo de mulher que não deita pra ninguém? Eu acho as duas muito fortes. Até que um dia, a gente foi tudo pra casa da tia do meu namorado, a gente foi pra lá fazer um churrasco. A casa da tia dele é muito grande, tem até sala de jogos, tem piscina, então tipo assim, é muito grande mesmo. Então assim que a gente chegou, a gente já foi lá pra área da piscina, que é a área da churrasqueira, e ali nós ficamos. Aí ali na piscina tava eu, tava meu namorado, tinha um pessoalzinho ali, os primos do meu namorado tava ali, meu sogro, meu pai e o tio do meu namorado tavam na churrasqueira conversando, assando a carne. Até que meu celular tocou. A hora que eu fui ver, era o alarme que tinha dado já o horário de tomar meu remédio. Porém, o meu remédio tinha ficado na bolsa da minha mãe. Então fui procurar minha mãe pra poder tomar o meu remédio, mas eu não achei elas. Então eu fui e perguntei pra tia se a tia tinha visto elas. A tia disse que não, que não tinha visto elas. Então eu fui procurar elas pela casa. Lá na parte de baixo, nos quartos, ali nos banheiros da casa ali, eu não achei nenhuma das duas. E lá em cima da casa tem uma sacada na casa inteira, que é bem lá em cima mesmo. E lá em cima tem um banheiro. Pensei comigo, não é possível que elas vão tá lá em cima, mas vou subir pra ver. E assim eu fui subir até lá em cima pra ver se elas estavam lá. Chegando perto desse banheiro, eu ouvi risos, né? Tipo barulhinhos, tipo cochichando. Risos e barulhos de beijo, de pessoas se beijando. Então na hora eu falei, oxe, não é minha mãe. Não é minha mãe nem minha sogra, né? Então dei a volta e fiquei ouvindo. Pra tentar descobrir... Parte 2. Então ali eu fiquei bem quietinha ouvindo pra tentar descobrir quem que tava lá dentro do banheiro. Porém, enquanto eu estava lá, eu ouvi a voz da minha mãe chamando pelo nome da minha sogra. Só que sabe quando você quer ver com seus próprios olhos pra você ter certeza? Porque se te contarem você não acredita? Ali foi meu caso. Então eu comecei a procurar alguma coisa pra eu poder subir, pra eu olhar pela janela, pra eu ver se realmente eram elas. E no cantinho assim da sacada tinha dois banquinhos. Então eu coloquei um em cima do outro e subi. Assim que eu olhei pela janela, realmente eram as duas que estavam lá dentro mesmo. Elas estavam se abraçando e se beijando. Porém, a hora que eu vi, eu não sei se eu fiz algum barulho ou se apareceu alguma sombra nas janelas. A minha sogra olhou pro lado e me viu. Então assim que a minha sogra me viu, eu já desci. A minha mãe saiu rapidamente do banheiro, já correu e tipo, veio pra me abraçar. Porque eu tive uma crise de choro tão grande, mas tão grande. As minhas pernas ficaram tão fracas que eu não consegui nem ficar em pé. Eu tive que sentar. Então ali eu sentei e comecei a chorar, 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 chorar. E minha mãe me abraçando, pedindo pra eu me acalmar que ela ia explicar e contar o que tava acontecendo. Porém, eu não conseguia parar de chorar. Nisso, o meu namorado também atrás de mim, porque eu não tinha voltado ainda. Ele ouviu alguma coisa lá em cima e subiu. Assim que ele subiu, ele me pegou no chão sentado chorando. Só que ele se assustou e começou a gritar, perguntando o que tinha acontecido, se eu tinha me machucado. Então a tia dele ouviu, correu lá em cima, viu que eu estava chorando, também não sabia o motivo. Desceu lá embaixo e contou pro meu pai. Todo mundo que tava no churrasco subiu lá em cima pra ver o que que tava acontecendo. Então assim que o pessoal chegou lá em cima, como eu só conseguia chorar, eu não conseguia fazer outra coisa. Além de chorar, a gente me deu uma crise tão forte que eu não sei o que aconteceu. Então assim que meu pai chegou lá em cima, assustado, ele olhou pra minha mãe, viu que minha mãe tava me abraçando e perguntou pra minha mãe o que que tava acontecendo comigo. Só que a minha mãe também começou a chorar. Só que ela assim, ela conseguiu se manter um pouco mais calma. Então ela virou pro meu pai e disse que tava tudo bem. Que eu só não estava bem naquele momento. Então ali mesmo eu levantei e falei que eu queria ir embora. E ali eu fui embora. Porém ficou um clima bem estranho, porque o meu namorado percebeu que tinha acontecido alguma coisa. Então eu, o meu pai e a minha mãe, nós fomos embora pra casa. E meu namorado resolveu ir comigo naquele dia. Então eu cheguei em casa, tomei um calmante e apaguei. Porque eu não queria conversar com ninguém, eu não sabia como conversar. Eu não sabia nem se eu ia conseguir conversar sem contar. Eu não sabia o que fazer. Então eu tomei um calmante, prefiro tomar pra poder dormir. E assim eu apaguei e acordei somente no outro dia. Então no dia seguinte, assim que eu acordei, eu já fiquei sabendo que a minha mãe já tinha contado pro meu pai. O meu pai já tinha ligado pro meu sogro. E o meu sogro já tinha contado pro meu namorado. Parte 3 e final. Então ali foi um choque pra todos. Foi um choque assim, tipo assim, literalmente pra todo mundo. Ninguém esperava, ninguém nunca desconfiava daquilo. Pra mim foi muito difícil. Eu fiquei vários dias sem conversar com ninguém. Eu não queria comer. Eu achei até que eu estava entrando em depressão. Porque eu realmente não soube assim lidar bem com aquela situação, sabe? Porém o tempo passou. A minha mãe sentou comigo, conversou comigo. Explicou o lado dela. Ela explicou que ela começou a perceber que ela gostava de mulher. Mas ela não sabia se realmente era isso. Ela acabou se explicando lá. E eu acabei entendendo o lado dela. Porém os meus pais se divorciaram. Os meus sogros também se divorciaram. Hoje a minha mãe é casada com a minha sogra. Elas moram juntas. O meu sogro já está namorando outra pessoa. E o meu pai também começou a namorar recentemente. E hoje eu acredito que todo mundo consegue lidar melhor com isso. Consegue lidar tanto que a gente passou a se reunir tudo de novo. Que nem a gente sempre fez em churrascos. A gente passou a se reunir de novo. Minha mãe e minha sogra estão presentes. Meu pai com a nova namorada. Meu sogro com a nova namorada. Eu e meu namorado também permanecemos junto. E é isso. Com todo esse problema, minha família pegou o limão e fez uma limonada. E a única coisa que mudou foi que a família aumentou. Essa história também não é minha. E sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Gente, se liga nessa história aqui que vai deixar vocês de queixo caído. E no final, comenta aqui o conselho que você dá pra essa pessoa. Bom, eu namoro há 5 anos e atualmente estou noiva e grávida. Era pra ser algo muito bom. Meu namorado tá feliz e até me pediu em casamento. Ele tá muito feliz. Até chorou quando eu descobri. Porém, aí que veio o B.O. E que B.O. Seis meses atrás, nós tivemos uma briga bem feia. E acabamos terminando por duas semanas, mais ou menos. Nisso, eu tava saindo pra esfriar a cabeça. E acabei me envolvendo com algumas pessoas. Duas dessas pessoas eu me cuidei. Usei preservativo. Mas teve um que eu não me cuidei. Por favor, não me julguem. Eu tinha terminado. Tava querendo esquecer. Logo, depois disso, eu voltei com o meu boy. Deixei essa história pra lá. E não contei pra ele sobre os envolvimentos finais. Ela só contou que deu uns beijinhos. Só que a menstruação dela atrasou. E ela não ligou porque é bem desregulada mesmo. Só que com dois meses, ela já tava sentindo algumas coisas. E fez o teste. Quando deu positivo, eu fiquei mega feliz. Mas logo lembrei dos envolvimentos. E fiquei muito mal com isso. Meu namorado tava junto quando eu fiz o teste. Ele não sabe de nada. Na hora, ficou emocionado. Achando, obviamente, que o filho era dele, né? Ficou feliz. Eu não tive coragem de contar. Porque ele tava muito feliz. E aí, eu deixei pra contar depois. Acontece que já se passou meses. E eu não consegui contar. Minha barriga já tá grandinha. Minha família inteira já sabe. A dele também. E tá todo mundo amando a notícia. Eu tô perdida. Devo contar a verdade e ir atrás de um DNA quando o neném nascer. E arruinar minha família. Ou viver com isso como se nada tivesse acontecido. Detalhe. Ninguém sabe disso. Não contei nem pras minhas amigas mais próximas. Não tem como a notícia espalhar um dia. E os caras que eu fiquei, nenhum tem o contato. Realmente, uma situação bem complicada, né? Porque pai é quem cria, né? Se ele não souber e criar, vai ser dele. Só que assim, ele tem o direito de saber, né? E decidir se ele vai querer continuar com você ou não. Ela vai ler os comentários dessa publicação, né? Pra saber o que ela vai decidir. Então, comenta aqui um conselho pra ela. O que vocês fariam no lugar? Contar ou não contar e fingir que nada aconteceu. E quem tiver histórias pra me enviar, pode me mandar lá na rede vizinha. Aproveita e me ajuda a chegar em 50k. Aproveita e me ajuda a chegar em 50k.